Pessoal, olha essa exclusividade que acaba de entrar aqui no portfólio do Almeida Imóvel. Olha só, uma casa localizada na Kenior, 16 setor, 2 quartos, toda na laje, ainda conta com mais uma casa de fundo, se encaixa perfeitamente na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida e olha, o melhor te possibilita aqui de estar adquirindo ainda subsídio. Eu estou falando de uma casa com 2 quartos, localizada aqui na Kenior, 16 setor, eu estou falando que você tem toda a possibilidade de estar adquirindo aí o subsídio para esse imóvel aqui. Vamos conhecer? Eu sou o Joaquim Lima do Almeida Imóvel e seja bem-vindo aí a sua oportunidade com 2 quartos na laje. Olha aí, salona muito top, bem espaçosa, é o imóvel usado. Pessoal, o seu imóvel se encontrava usado, estava desocupado agora há pouco tempo, mas tudo é muito bem conservado. Aqui eu tenho uma sala bem grande, espaçosa, saio da sala e olha, já entro na cozinha. A cozinha aqui é tão grande, ela possibilita você colocar aqui uma mesa para 4 pessoas aqui, bem tranquilo. Então você pode estar aqui dentro de um ambiente de jantar, parede todas revestidas até o teto, todas as janelas super bem conservadas. Aqui eu tenho uma pia em inox, porta que já te leva direto à sua área de serviço. Tem um quintal lá atrás ainda, uma casa de fundo com quarto, sala, cozinha, banheira. Você pode estar alugando ou também pode estar fazendo aí, olha só, uma área que você vê com uma churrasqueira. Show de bola, né? Saindo da cozinha, a gente, olha, mostrei a sala e a cozinha para vocês. Aqui eu tenho o primeiro quarto, aqui eu tenho o segundo. Vou aproveitar já que o banheiro está aberto. Dá uma olhada aqui. Olha esse banheiro, todo revestido aqui numa cerâmica escura, ficou bem bacana. Já tem aqui um gabinete com a pia também, box, já tem um box aí todo aí, ó, em vidro. Do lado de cá, nós temos o primeiro quarto, bem espaçoso. Você tem uma amplitude bem bacana, janela aqui em frente do seu garagem. Garage que corre com dois quartos totalmente coberta. Aqui eu tenho o segundo quarto, pessoal. Grande também, com uma frente aqui já para os fundos. A casa de fundo de um quarto, sala, cozinha, banheira. R$ 235 mil é o preço dessa casa e se encaixa aí perfeitamente no programa do Minha Casa Minha Vida. Na segunda etapa, você vai estar adquirindo aí o subsídio na compra desse imóvel aqui. Então, é uma casa que é uma grande oportunidade. Vai vender muito rápido. Olha, se você não acompanha a gente lá no Instagram, já segue lá. Porque de segunda a sexta a gente faz live. E essas oportunidades, todas elas vêm primeiro aqui na nossa live. Então, 3 horas, às 15 horas, de segunda a sexta, as primeiras oportunidades aparecem na live. E depois aqui também no nosso canal do YouTube, vídeo completo. E mais vídeo aqui também no Instagram, beleza? Segue a gente. Gente, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Vou estar mostrando a casa de fundo para vocês, pessoalmente, quando vocês virem aqui. Mas é um quarto, sala, cozinha, banheira. R$ 235 mil, aceita financiamento, se enquadra a Minha Casa Minha Vida. Na segunda etapa, você vai estar adquirindo aí subsídio. Sou o Joaquim Lima, do Almeida Imóveis. Te vejo no próximo vídeo, seu corretor. Fui! Tchau!